Olha, eu apoio o Voz Distrital, primeiro porque é uma ideia apartidária e significa a sociedade assumir o seu papel nessa história toda. A gente viveu o tempo inteiro reclamando dos políticos e está na hora da gente perceber que nós aqui decidimos o futuro do país, a gente participa do futuro do país como cidadão. E o voto distrital me parece que é uma ideia que aproxima o cidadão da política de uma maneira muito prática. Por isso que eu acho que é uma ideia muito apropriada para o momento que a gente vive agora. Quem paga a conta é sempre a gente, o cidadão paga a conta, só que ele precisa sentir que ele paga a conta, porque a gente vive pagando contas e não sabe quanto que a gente está pagando. Então se você compara, por exemplo, o custo de um deputado federal brasileiro com um deputado na Suécia, a diferença é de 90%. A gente tem um dos deputados, talvez o deputado mais caro do mundo, só que a gente não sabe, a gente acha que são eles lá que estão roubando, e não percebe que a gente é que está colocando gasolina neste carro dirigido por um maluco. E a gente não assume o papel de cobrança, de participada dessa vida política que eu acredito pode ser aproximada pelo voto distrital. Não é milagre o voto distrital, é uma oportunidade, é uma plataforma para a gente participar mais próximo da política. A proposta que está tramitando, ela simplesmente aprofunda é o lamaçal que a gente vive. A proposta de financiamento público, por exemplo, eu acredito que é só um tampão para justificar descalabros como mensalão, como caixa 2 e tal. E ainda tem essa coisa mais esdrúxula que é, por exemplo, colocar as estatais para patrocinar a política. Sendo que a gente sabe que as estatais são cabides de emprego hoje no país, que tem mando do próprio governo, quer dizer, então é uma espécie de uma ideia de perpetuação de um mesmo estágio. É como numa cidade do interior o prefeito que, por não se reeleger, coloca o sobrinho, depois coloca a tia, a avó, a amante, entendeu? É um truque que a gente não pode aceitar. Tchau, tchau.